Você pode até não aceitar, mas gravar seus vídeos mostrando o que você faz, o produto que você vende, descrevendo o seu produto, o seu serviço para as outras pessoas, vai dar um impulso gigantesco na hora da outra pessoa decidir se ela vai fechar com você ou não. E aí, vai ficar esperando? Então clica aí no Saiba Mais, que tem uma aula gratuita de 5 minutinhos que eu vou te ensinar uma dica infalível para você gravar seus vídeos com muito mais profissionalismo, falando muito melhor diante da câmera. Clica aí no Saiba Mais.